Essa é a música, o Lourinho dos Teclados ao fim Eita menino, olha os cofés Eu e minha negadia em noite é só assim Assim, assim, assim Eu vou cima dela e ela vou cima de mim Assim, assim, assim Eu só no vulgar e ela só no gemidim Assim, assim, assim Se esfregando nela e ela se esfregando em mim Assim, assim, assim Te chamo de mãe e ela me chama de pai O carro ou na cama e gostou, nós fica assim Só fazendo love Só fazendo love A rede é só, não sobe, desce, vem e vai Só fazendo love Fazendo love O nosso atopode é balança que não cai Olha o metal, ao vivo pra todo o Brasil Essa é a sequência, o Lourinho dos Teclados, hein Eita menino Eu e minha negadia em noite é só assim Assim, assim, assim Eu vou cima dela e ela por cima de mim Assim, assim, assim Eu só no vulgar e ela só no gemidim Assim, assim, assim Se esfregando nela e ela se esfregando em mim Assim, assim, assim Te chamo de mãe e ela me chama de pai O carro ou na cama e gostou, nós fica assim Só fazendo love Só fazendo love A rede é só, não sobe, desce, vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso atopode é balança que não cai Só fazendo love Fazendo love A rede é só, não sobe, desce, vem e vai Só fazendo love Só fazendo love O nosso atopode é balança que não cai Balança, papai A moda agora é botar pra dentro Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Cachaça e rapariga Cachaça e rapariga é comigo mesmo Eu não aguento Não tem coisa melhor que estar no cabaré Fica tomando um arrudeado de mulher Depois ir para o quarto e ficar fazendo amor Quem for pra fuleiras e é pra lá que eu vou Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro Vou botando pra dentro, cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Não tem coisa melhor que estar no cabaré Fica tomando um arrudeado de mulher Depois ir para o quarto e ficar fazendo amor Quem for pra fulera é pra lá e eu vou Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Dalita e Russara tá me esperando Paola e Luana querem me amar Carol e Ana Carla e Adriana E sabe, sai na cama e faz o que o rei manda Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Eu vou botando pra dentro, vou botando pra dentro Cachaça e mulher com essa eu não aguento Quando eu abri a mala, mulherada logo ouvi E as mulher já tão chegando, balançando o bobozão Eu não sei se é por mim ou se é por causa do sozão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, a galera vai Meu consumo é cachaça, sou doce ou minha energia Essa é a sequência musical, o sozão me contaria Do meu sozão rola de tudo, rock, reggae, bandeirão A galera tá pedindo pra tocar o bagatão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, treme essa pé no chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, bora João Belém Eu montei o som, o meu carro pra curtir Pra quando eu abrir a mala, mulherada logo ouvir E as mulheres já tão chegando, balançando o popozão Eu não sei se é por mim, se é por causa do sozão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, tremeça até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume e a galera vai Meu consumo é cachaça, quando eu sou minha energia Essa é a sequência musical, o sozão que contaria O meu som rola de tudo, rock, reggae, bandeirão A galera tá pedindo pra tocar um pancadão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, tremeça até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, tremeça até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume, tremeça até o chão Esse é o meu sozão, esse é o meu sozão Arregaço o volume e a galera, bora, bora balançar Tá no clube, tá na praia, canto, brega e canzinho As gatinhas, toma, toma, misturada com o risco Tento não sair de casa, pra dela não me livrar Quando estou quase esquecendo o rádio, começa a tocar Amauá, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo Bote um ano pra eu tomar Bote, pode voltar Dela eu não vou me livrar Mas amauá, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo Bote um ano pra eu tomar Bote, pode voltar Dela eu não vou me livrar Tá até aqui na planta, onde não tem vista Misturada com laranja, pra ninguém desconfiar Bebo quase todo dia, porque mandaram eu acabar Quase sem vergonha, tá, tá, tá Se eu não consigo terminar Amauá, tanta caixa, senta, tá em todo lugar Tá, 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 tá E aqui não tem jeito mesmo Bote um ano pra eu tomar Bote, pode voltar Dela eu não vou me livrar Bote, pode voltar Dela eu não vou me livrar É, sucesso! Começa a tocar Começa a tocar Bote, pode voltar Dela eu não vou me livrar Bote, pode voltar Bote, pode voltar Bota, tá, 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 tá e aqui não tem jeito mesmo Bote um ano pra eu tomar Bote, pode voltar Bora o metal, Lourinha ao vivo Bora, nossa, vai ao CD Galera da CD, milho, que é de porra Cadê o uísque? Abração Alexandre do Audio Estúdio Gravações gravando tudo aí Bora, Lourinha Olha que eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Aonde eu chego Ligo o carro e dou o tom E a galera diz que bom Vamos escutar o meu Tum, tum, tum Tum, tum, tum E a mulherada briga Toda assanhada Quando sente a pancada Pede pra aumentar o som Eu quero ver Você mexer Dá um gritinho Bate na palma da mão Não tô afim De me amarrar Eu quero a namora Eu quero apenas curtição Olha que eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador É, sequência ao vim Aonde eu chego Ligo o carro e dou o tom E a galera diz que bom Vamos escutar o meu Tum, tum, tum Tum, tum, tum A mulherada Briga toda Toda assanhada Quando sente a pancada Pede pra aumentar o som Eu quero ver Você mexer Dá um gritinho Bate na palma da mão Não tô afim De me amarrar Eu quero a namora Eu quero apenas curtição Olha que eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Eu tô estourado Tô, que tô Eu tô estourado Como dessa um gastador Eu tô estourado, tô aqui, tô Eu tô estourado, como ainda sou gastador Bora, meu filme, mais tocado, Brasil Pra você Seqüência musical Glorinho dos teclados Arrui, vem! Eu estou apaixonado por você É muito bom quando a gente encontra um alguém para amar Se você quiser Posso te fazer feliz Eu, Júnior, não suporto mais ficar tão longe assim Eu vou forrosa com você dançar Até o sol raiar Depois vou te levar pra casa E esperar outro final de semana Eu vou forrosa com você dançar Até o sol raiar Depois vou te levar pra casa E esperar outro final de semana Pra te encontrar Eu estou apaixonado por você É muito bom quando a gente encontra um alguém para amar Se você quiser Eu vou forrosa com você dançar Até o sol raiar Até o sol raiar E esperar outro fim da semana Pra te encontrar Eu vou forrosa com você dançar 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 Cansei de esperar na janela de casa Desistir do jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas da minha vida Cansei desse jogo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virou a página da nossa relação Já deletei você da minha vida Serei um anco na despedida O que passou, passou, já se esqueceu Não volto mais Tirei o seu perfume da memória Coloquei um ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, já te esqueci Preciso ser feliz Afirando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já se perdeu, boa sorte, vai embora Afirando, eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Bora dançar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cansei de esperar Na janela de casa Desisti do jogo Agora vou me virar Não quero mais lágrimas Na minha vida Cansei desse jogo De te amar sozinho O meu coração Tá pedindo carinho Já virou a página Da nossa relação Já deletei você da minha vida Sem nenhuma cor Da despedida O que passou Passou Já se esqueceu Não volto mais Tirei o seu perfume Da memória Coloquei um ponto final Na nossa história Eu já chorei Eu já sofri Já te esqueci Preciso ser feliz Afirando Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já se perdeu Boa sorte, vai embora Afirando Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Bora dançar, meu povo A sequência musical, vi Glória e um dos teclas Bora romerão Bora romerão Quando ele chega moderada Vibra Quando ele dança A galera rita Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não perde uma parada Ele tá na mídia Ele não tem pão Ele tem um sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Só anda de carrão Tornado e rebajado O seu paredão É um bancadão As gatinhas do lado O som já tá truando O professor na mesa Gelado e o Red Bull Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha E aí Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Quando ele chega A mulherada vibra Quando ele dança A galera rita Quando ele canta Ei, ei Quando ele canta Ei, ei Não perde uma barata Ele tá na mídia Ele não tem pão Ele tem um sustento Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Só anda de carrão Tornado e rebaixado O seu paredão É um bagadão As gatinhas do bar O som já tá truando O professor na mesa Gelado e o Red Bull Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer também Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Olha a metalera do lourão Tchere 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 Essa coisa musical E lourinho dos teclados Estourado em todo o Brasil É só alegria Nos meus sonhos de amor Eu só vejo você Eu não quero acordar É pra não te perder Vem sem minha paixão Um pedaço de mim Vem me acariciar Meu amor Tô ali Eu tô apaixonada Sem você Não sou nada Vem correndo Vem me buscar Eu tô louca Eu tô louca pra te amar Vem sem você Não dá Vem sem você Larga tudo E vem me amar Vem sem você Não dá Larga tudo E vem me amar Vem me amar Vem sem você Eu só vejo Um pedaço de mim Um pedaço de mim Vem me acariciar Meu amor Eu tô ali Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Sem você Não sou nada Vem correndo Vem me buscar Eu tô louca pra te amar Ah, 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 ah Vem sem você Não dá Ah, ah, ah Larga tudo E vem me amar Ah, ah, ah Vem sem você Não dá Ah, ah, ah Larga tudo E vem me amar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vem sem você Não dá Ah, ah, ah Larga tudo E vem me amar Ah, ah, ah Vem sem você Não dá Ah, ah, ah Vem sem você Não dá Pra galera que tá apaixonada Sequência musical Imorinho dos Taclados Olhe minha volta Não tenho resposta Pro que eu estou sem ti Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Esse sentimento Nem por um momento Já não sei O que fazer Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outra alguém Igual você Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois voltei Não achei Outra alguém Igual Você Estouradinho pra todo o Brasil Essa canção musical Essa canção musical Imorinho dos Taclados Alô Adriano da CD Music Na Rocia, Rio de Janeiro Olhe minha volta Não tenho resposta Tudo eu estou sem ti Já não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Esse sentimento Eu vi por um momento E por um momento Já não sei O que fazer Só você Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outra alguém Igual 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 Você Sou insegura Nasci pra te amar Nasci pra te amar Pra me olhar Sem você Sofrerei Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outra alguém Igual Você Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois não sei Não achei Outra alguém Igual Você Igual Você Igual Você Eu nasci de uma mulher E vivo pra mulher Nada Quem tem mulher Tá com tudo Quem não tem Não tá com nada Já dizia o poeta No poema em quem escreveu O poeta era ele Doido por mulher sou eu Bate na palma da mão Samba na ponta do pé Bate na palma da mão Samba na ponta do pé E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher Gordinha Magrinha Altona Baixinha Lourinha Moreninha Importante que seja só minha Lourinha Moreninha Altona Baixinha Gordinha Magrinha Importante que seja só minha Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Pode até não ser chegada Mas tem uma Bora Lourinho dos Pequados Sequência Musical Abração Galeta Cristal FM Em Bucamo Eu nasci de uma mulher E vivo pra mulherada Quem tem mulher dá com tudo Quem não tem não trago nada Já dizia o poeta No poema que escreveu O poeta era ele Que doido por mulher sou eu Bate na palma da mão Samba na ponta do pé Bate na palma da mão Samba na ponta do pé E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher E me diz qual é o homem Que não gosta de mulher Lourinha Altona Baixinha Gordinha Magrinha O importante que seja só minha Lourinha Moreninha Altona Baixinha Gordinha Magrinha O importante que seja só minha Pode até não ser chegada Mas tem uma do seu lado Pode até não ser chegada Vai Lourinho dos Teclados Pra só meu amigo Adriano Ever Na estação Satina Rocinha Lourinha Lourinha Pode até não ser chegada Pode até não ser chegada O chupale Sanfoneiro Seqüência musical Lourinha 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 Gravando tudo ao vivo Abraçou pra galera de todas as rádios que tocam no sucesso Bora estourar, bicha Diga, se minha mandiga Quer ficar comigo, diga logo se decida Fala, todos meus segredos Diz qual é o medo pra você agir assim Tá sempre fugindo de mim Eu já tô ficando doidinho Eu tô doidinho pra ficar com você Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho, doidinho Doidinho, doidinho, doidinho De ficar com você Doidinho, 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 tô doidinho, tô afim de ficar com você Doidinho, 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 tô doidinho, tô afim Bora metalena do lorinho dos teclados Sequência musical É o repertório mais campeado do Brasil Embarosa Doidinho, 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 tô doidinho, tô afim de ficar com você Doidinho, 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 tô doidinho, tô afim de ficar com você Doidinho, 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 tô doidinho, tô afim de ficar com você Doidinho, 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 tô doidinho, tô afim de ficar com você É sequência musical e no orinho dos teclados é ao vivo pra você Ponto final, tudo acabou Foi você quem vacilou e destruiu nosso amor Sem não dar paz pra perdoar Alguém que só me enganou e nunca soube me amar Melhor agora do que deixa pra depois Você nunca parou e pensa em nós dois Vai ser difícil conviver com a solidão Infelizmente nosso amor chegou ao fim Gosto de você, mas gosto mais de mim Necessário conviver com a paixão É você que não sabe que jeito de amar Fez feliz, fez sorrir depois e fez chorar Foi você quem não soube entender Meu amor, hoje diz que ainda me ama Mas comigo não ficou É você que não sabe meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir depois e fez chorar Foi você quem não soube entender Meu amor, hoje diz que ainda me ama Mas comigo não ficou Estouradinho do Brasil Nessa canção musical e no orinho dos teclados Ponto final, tudo acabou Foi você quem vacilou e destruiu nosso amor Sem não dar paz pra perdoar Alguém que só me enganou e nunca soube me amar Melhor agora do que deixa pra depois Você nunca parou e pensa em nós dois Vai ser difícil conviver com a solidão Infelizmente nosso amor chegou ao fim Gosto de você, mas gosto mais de mim Necessário conviver com a paixão É você que não sabe meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir depois e fez chorar Foi você quem não soube entender Meu amor, hoje diz que ainda me ama Mas comigo não ficou É você que não sabe meu amor É você que não sabe meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir depois e fez chorar Foi você quem não soube entender Meu amor, hoje diz que ainda me ama Mas comigo não ficou Só que é a sequência musical Alô meu patrão, é o Araújo Galera do Donato Alô Rogério e gravações, minha joia Reginaldo Cedês de Hidrolândia O moral de Hidrolândia O pau que rola que você anda bebendo O pau que rola que você já quer voltar O pau que rola que você anda ruim Tá doidinho, tá querendo e eu não vou mais aceitar O pau que rola que você vive bebendo O pau que rola que você já quer voltar O pau que rola que você anda ruim Tá doidinho, tá querendo e eu não vou mais aceitar Quero não, tá certo não Na minha vida não quero mais confusão Quero não, tá certo não Você foi despejado, eu te vejo meu coração Quero não, tá certo não Na minha vida não quero mais confusão Eu quero não, tá certo não Você foi despejado, eu te vejo meu coração Eu quero nunca Eu quero nunca Se inscreva no canal Quero não, tá certo não, na minha vida não quero mais confusão Quero não, tá certo não, você foi despejada de vez o meu coração Quero, quero, quero não, tá certo não, na minha vida não quero mais confusão Não quero não, tá certo não, você foi despejada de vez o meu coração O meu patrão Tondinho, Salo A.J. Silva, galera da voz da cidade Eu sempre fui um grande amigo seu Agora não sei mais, assim vai ser Sempre te contei segredos meus Tô apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora o que é que a gente faz? Pode dizer sim ou dizer não Você que seu amigo não dá mais! Alguém dá mais sucesso, hein? Alguém de estúdio! 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 Bora menina, sequência ao vivo Bora morão Bora morar Sucesso pra galera, bora Rivelino, velho O homem bebe, cai e derrota Bora Renan, abriu o som Bora diner É desse jeito que o pai já me entra, essa panada Vai na serra e a luna é o céu Toda a galera balançando o terreiro Magigando sua bandeira e a lua cheia de mel Tem quem resiste, vai, vende um toque Mexe, mexe, bolo, bolo e no gole da faroada Tem a morena, leva o fogado na nuca Negrinha fica maluco, cê entrega apaixonada Tu beija, beija, batom com cerveja, vira, vira, tira, tira, gosto Pega lá do rosto com o rosto Vai dançando a noite inteira O garçom não esquece o choro Capricho na saideira No beija, beija, batom com cerveja, vira, vira, tira, tira, gosto Pega lá do rosto com o rosto Vai dançando a noite inteira No garçom não esquece o choro Capricho na saideira Bora, terceiro O moral da alegria Fazendo algo pra você Sequência musical E o anil dos teclados Mexendo no seu celular Confesso que não acreditei Encontrei mensagens de amor Enviadas por alguém que não sou eu Te convidando para um reggae Homem safado igual você Ninguém merece Mente descaradamente Sem testanejar Altera a voz Quer ter razão Não dá pra acreditar Eu vou quebrar o celular Na sua cara Te expulsar dessa casa Eu vou mais te aceitar Arrume as balas Vá morar com as suas amigas Vá viver a sua vida Aqui não é o seu lugar Aqui não é o seu lugar Eu vou quebrar o celular Na sua cara Te expulsar dessa casa Não vou mais te aceitar Arrume as malas Vá morar com as raparigas Vá viver a sua vida Aqui não é o seu lugar Alô Jorge Café Galera do sítio Juremal Sequência musical E Mourinho dos Saclados Mexendo no seu celular Confesso que não acreditei Encontrei mensagens de amor E viados por alguém Que não sou eu Te convidando para o reg Com dois safados Igual você Ninguém merece Mente descaradamente Sem testanejar Altera a voz Quer ter razão Não dá pra acreditar Eu vou quebrar o celular Na sua cara Te expulsar dessa casa Não vou mais te aceitar Arrume as malas Vá morar com as raparigas Vá viver a sua vida Aqui não é o seu lugar Eu vou quebrar o celular Na sua cara Te expulsar dessa casa Não vou mais te aceitar Arrume as malas Vá morar com as suas amigas Vá viver a sua vida Aqui não é o seu lugar Vamos tocar agora a nova onda Que chegou no momento A dança do Siri Bora o loninho dos teclados Show Chegou uma nova onda Na tela da tempê Sai com essa música Vem trazendo pra você Até o seu licença Passou e foi curtir Essa é a dança É a dança do Siri Pintou uma nova onda Na tela da TV Sequência musical Vem trazendo pra você Pro lado e pro outro Tãozinha de garrinha Entre nessa onda Balançando a cinturinha Pro lado e pro outro Tãozinha de garrinha Entre nessa onda Levanta a mão pro céu A galera da dança do Siri Todo mundo pro lado e pro outro Com a mãozinha de garrinha Vamos lá Um, dois, um, dois, três, vai Pode dançar A dança do Siri Olha a pegada Olha a batida diferente Alô, Elismar Do bar 24 horas Meu patrão era Mar e o Edmar Pintou uma nova onda Na tela da TV Sequência musical Vem trazendo pra você Até o seu licença Passou e foi curtir Essa é a dança É a dança do Siri Pintou uma nova onda Na tela da TV Sequência musical Vem trazendo pra você Pro lado e pro outro Mãozinha de garrinha Entre nessa onda Balançando a cinturinha Pro lado e pro outro Mãozinha de garrinha Entre nessa onda Prepara a mãozinha de garrinha Agora todo mundo Pro lado e pro outro Depois da contagem Vamos lá Um, dois, um, dois, três, vai Todo mundo dança Todo mundo dança Tá passando o Siri Sequência, música Florindo dos teclados Até Saia dizendo por aí Que acabou e que não me quer mais E comentando com as amigas Que já foi e que não volta atrás Se não que ainda me ama Pra quê? Fica diante do espelho E saindo prazo pra dizer Se quando fica em minha frente Cara, cara, cara Começa a tremer Sinal que ainda me ama Pra quê? Se todos os caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de me dispensar Contar no seu dinheiro Com todo o seu dinheiro e seu A sua história Pra que? Ficar se enganado nessa ilusão Toda a sua mente no seu coração Não deixe o seu danço da sua boca E não encontra a mão Pra quê? Saia dizendo por aí que não me ama Que a nossa intriga se acaba na cama E o meu coração de mim é a direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Saia dizendo por aí que acabou e que não me quer mais E comentando com as amigas Que já foi e que não volta atrás Se não que ainda me ama Pra quê? Se todos os caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de me dispensar Contar no seu dinheiro e seu a sua história Pra quê? Ficar se enganado nessa ilusão Toda a sua mente no seu coração Não deixe o nosso danço da sua boca E não encontra a mão Pra quê? Saia dizendo por aí que não me ama Que a nossa intriga se acaba na cama E o meu coração de mim é a direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Direto ao seu coração E o meu coração Audio Estúdio Sequência musical Todos os seus caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de me dispensar Eu tô no seu dinheiro e sou a sua história Pra quê? Ficar se enganado nessa ilusão Ficar se enganado nessa ilusão Toda a sua mente no seu coração Não deixe o nosso danço da sua boca E o teu atrapão Pra quê? Saia dizendo por aí que não me ama E a nossa intriga se acaba na cama E o meu coração de mim é a direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se apaixonar É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora Nem ao menos você me dá uma explicação Porque Quero ver se cada cara você fala agora E já não liga no seu lado Que é pra eu te esquecer Mas só vem tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixa o meu coração Essa solidão Leve com você Pra saber o que eu passei É muito fácil pra você dizer Tô fora, embora Nem ao menos você me dá uma explicação Porque Quero ver se cada cara você fala agora E já não liga no seu lado Que é pra eu te esquecer Mas só vem tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixa o meu coração Minha paixão Minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixa o meu coração Essa solidão Leve com você Pra saber o que eu passei Vai, mas deixa o meu coração Seu coração Se apaixonar Vai, mas deixa o meu coração A minha paixão Todo amor que eu te dei Vai, mas deixa o meu coração Essa solidão Essa solidão Leve com você Pra saber o que eu passei Sequência musical A minha paixão Se uma mente você chega pra mim e falou Que não dava mais que tinha em mente outro rapaz Então eu desesperado bem ali chorei Que chorei jamais se amara bem outra vez Agora é você Meu coração Meu coração é filho da linha É filho da linha pra você Que não dava mais que tinha em mente outro rapaz Então eu desesperado bem ali chorei E jurei já vai se amar alguém outra vez E jurei já vai se amar alguém outra vez Agora é você Voltou Impedido pra ficar Só meu coração Só meu coração é filho da linha Só meu coração é filho da linha Volte pro seu lugar Que aqui não dá mais pra ficar Procura o seu lugar Se não fechar pode parar Não quero mais te amar Não quero mais te amar Que aqui não dá mais pra ficar Procura o seu lugar Se não fechar pode parar E o meu coração é filho da linha Pra você pode parar A noite perco o sono Estou longe De você Mesmo que já não consigo Ficar longe Sem te ver Era um sonho Tão bonito Quero você Meu amor Não me deixe aqui Sozinho Volte logo Por favor Você é tudo Que eu preciso Tenho fonte De prazer Quando eu consigo Estudar Que te amei Você não responde Meu bem O que fazer Te juro Não suporto Fica longe Desse amor Que me ama Que me ama Que me adora Que foi sempre meu amor Que foi sempre meu amor Que foi sempre meu amor Vamos cantar pra ficar bonito assim Me dá um beijo Me dá uma chance De ficar sempre com você Amor no favor Não me deixe nunca mais Sei que te amei Sei que te magoei Mas te peço perdão Estou sofrendo Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos E me tirando Esse cartinho Vem pra sempre Me ama Seu coração É um sonho tão bonito Falávamos de amor Me diz o que que eu faço Porque tudo acabou Porque tudo acabou Me amego E qualquer coisa Que me faz Sem pra você Mas não consigo Esclarecer Que te amei Você não responde Meu bem O que fazer Eu juro na resposta Me diga por favor Que me ama Que me adora Que foi sempre meu amor Meu amor Que foi sempre meu amor Meu amor Que foi sempre meu amor Meu amor Me dá um beijo Me dá uma chance De ficar sempre com você Amor por favor Não me deixe nunca mais Sei que rei Mas te peço perdão Estou sofrendo Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Nesse cartinho Vem pra sempre Me ama Oh, 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 oh E por sempre me lembro Oh, oh, oh E por sempre me lembro Oh, oh, oh Oh, oh, oh